Bom dia pessoal! Bom dia galera! Nossos bons dias estão começando a ficar tradicionalmente na Jezebel e na estrada e hoje não podia ser diferente. Hoje iniciando o dia cedinho, agora são 3h40 da manhã, 10 graus, está frio, deu uma boa queda na temperatura aqui. O outono chegou! Verdade! E então estamos saindo agora, é feriado hoje, né? Então aproveitar esse feriado para fazer uma trip um pouco diferente, né amor? Exato! Uma trip um pouco mais longa com a Jezebel, vamos ver aí a nossa experiência também, né? Porque a gente nunca fez uma jardinzinha nesse formato. Então vamos lá, acho que vai sair tudo bem, a gente está indo para o Rio Grande do Sul, para Vespasiano Correia, conhecer a Viaduto 13 e o Rio do Trico. Exato! Aqui está marcando, ele marca por volta de 7h, né? São quase 400km. Mas assim, vocês sabem, a Jezebel vai ao tempo dela e a gente também, assim, a gente está saindo sem pressa. Como hoje é sexta, hoje é o feriado, então a gente quer ir com tranquilidade, daqui a pouco a gente para fazer um pranquezinho, já que a gente está com a nossa casa, né? Fazer um almoço na estrada, possivelmente. Então a gente vai curtir com ela essa nossa viagem. Então fica aí, aproveita, se inscreve, curte, comenta, fala o que vocês estão achando nos nossos vídeos, né? Que isso é muito importante para nós. E vamos lá, vamos fazer, vamos com essa aventura, né amor? Vamos com mais essa aventura! Música Então, nossa primeira parada na estrada tomando café. Então fizemos aqui um sanduichinho, né? Básico, pão, presunto e queijo. Aí estamos passando um cafezinho agora aqui. Temos um bolinho que eu fiz ontem para viagem também, para a gente comer, que é sempre bom. E agora vamos aproveitar! Agora, a nossa primeira experiência, né? De virar de estrada. Música 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 Agora sim! Café tomado, no caso. Tomamos café. Cheio! Cheio! Casa já organizada, deixamos já tudo organizadinho. Mate feito, aproveitamos a nossa paradinha. Música E agora vamos seguir viagem, né amor? Vamos seguir viagem, vamos lá. Música Exato! Agora acho que a próxima parada vai ser para o almoço. Música Ou se a gente ver algum local. Algum descanso, alguma coisa. Legal, a gente para para ver. Mas, é isso! Música Fizemos uma parada estratégica para tirar a blusa, porque agora ficou calor. E para deixar um pouco da galera passar, porque tinha uma fila imensa atrás de nós. Agora já passou todo mundo. Eles deram graças a Deus. Eles até buzinaram quando a gente encostou, eles buzinaram. Tipo, graças a Deus que vocês pararam. É, porque é um trecho longo e não tem onde passar, né? Tipo, é tudo faixa dupla, bastante movimento. Então, tipo assim, a fila não conseguia desandar, não conseguia despachar. Aí a gente fez a caridade aí. Bom, eu acho que quem é combeiro entende isso daí, né? Que a gente está passando. Mas, enfim, Gisebel vai na velocidade dela, no ritmo dela, né? Música E paramos agora, fazer uma pausa, né? Esticar as pernas. Dar uma esticada de pernas, comer um cricrizinho aqui. Sim. É uma delícia. Dá uma descansadinha para logo seguir viagem. Essa é a vantagem de você poder ter a casa. Sair com tranquilidade, né? Sair sem pressa. Só ir curtindo o trajeto, parar de comer quando quiser, né? Tem bastante comida. É, nós estávamos pensando agora, tá marcando para a gente chegar no nosso destino três horas. Mas já são quase onze e meia da manhã. Então, possivelmente daqui a pouquinho a gente vai andar, achar um posto ou algum local que a gente possa encostar e vamos fazer nosso almoço, né? Sim. Bem com tranquilidade. É isso, né? Eu acho que a parte da viagem não é só o destino que você vai chegar. E sim é você curtir isso, curtir o caminho. E tem tanto... um caminhozinho. Tem tanta coisa bonita no trajeto também, né? Tem tanta coisa bonita no trajeto que é isso, né? Isso. A copia vai devagar, né? Vai na média aí 60 por hora. E dá para ir curtindo muito a paisagem. Hoje está um dia lindo, está um céu azul, de ensolarado. Então, está bem bonito de curtir o visual. Verdade. E é isso aí. A nossa parada do momento é de guardando as coisas ali. E aqui a gente parou bem num acostamento. E agora vamos seguir viagem. Paramos agora aqui para fazer um almoço. Achamos uma sombra bem em frente a uma pracinha aqui. bem tranquilo. A Thay já está ali dentro, ó. Preparando. Vai sair um macarrão. Qual que é o nome do lugar aqui, amor? Vila Maria. Vila Maria, né? Vila Maria, no Rio Grande do Sul. Então, olha aí, ó. Achamos... Achamos ouro, galera. Uma sombrinha aqui na frente. Agora, com calma, almoçar. Depois, seguir viagem. Enquanto a Thay está fazendo almoço, vamos passear um pouquinho aqui na praça. Tem uma igreja ali. Bem bonita a igreja. E tem o que toda cidade tem atualmente, né? Que é a plaquinha. Que é... I love Vila Maria. E concluímos, amor? Concluímos nosso macarrão com carne moeda. Joguei um creme de leite para fazer uma graça que não faz mal a ninguém, né? E está pronto o nosso almoço. Agora vamos comer que eu estou morrendo de fome. Almocinho pronto. Agora, bora comer num quintalzinho assim. Aprovado o macarrão, amor. Aprovadíssimo. Segunda pratada. Uma delícia. Agora sim, almoçamos e estamos saindo de Vila Maria. Cidadezinha que a gente parou para almoçar. Uma cidadezinha bem pacata, né? Sim, bem tranquila. Tanto que a gente ficou na praça, ali a gente foi reparando o pessoal levando as crianças. Mas bem tranquila mesmo. Mas bem bonita a cidade, né? Ajeitadinha, bem limpinha. Achei bem legal a praça. E agora a gente tem mais duas horinhas pela frente dela. É, para chegar às mais duas horas. E agora vamos mais um frente até chegar ao nosso destino. Música 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 Porque tínhamos estranhado que ainda não tínhamos pegado estrada de chão na viagem, né? Agora um pedacinho de 15 quilômetros que está marcando aqui no GPS de estrada de chão. Mas não vou reclamar que até o momento a estrada está ok. Música 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 E chegamos galera. Depois de 10 horas quase sair que estamos de casa. Um dia todo na verdade. Olha o fundo lá. Chegamos no viaduto 13. É muito alto, gente. Amanhã a gente vai mostrar de perto. Vamos fazer as trilhas e trazer tudo para vocês. Mas, olha, foi cansativo mas vale a pena. Valeu a pena. A Gisebel está ali, ó. Já está instalada. Já está instalada lá, tudo certinho para passar a noite. Agora a gente vai procurar a internet que a gente ainda não tem. E um banho. E um banho. E descansar que amanhã o dia começa cedo, né? É, amanhã a gente quer acordar cedinho para poder aproveitar o máximo que a gente puder. Isso aí. Então, vamos lá na saga do banho. Música Olha só o banheiro masculino aí. Um chuveirinho aqui. Um lugar para pendurar a mochila. E vamos fazer um malabarte para não se molhar tudo. Então, agora instalados. Banho tomado. Vamos jantar, né? Jantar hoje é um oferecimento da sogra. A gente trouxe uma lasanha congelada. A gente tirou hoje de manhã. Então, até chegar aqui ela estava na geladeira. Descongelou. Agora a gente assou. E tomando um vinhozinho nas nossas lindas taças aqui. Para comemorar essa primeira viagem bem sucedida. Esse primeiro percurso da viagem bem sucedido, né amor? É verdade. Então, pessoal. Passando agora aqui para dar boa noite. E estamos finalizando nosso dia por aqui. Hoje o dia foi bem cansativo. Estrada cansa, né? Mas foi muito bom também. Foi muito bom. Foi um dia longo de estrada hoje, né? Exato. Foram várias horas na estrada. Mas chegamos tudo tranquilo. Já nos instalamos aqui no camping. Fizemos um jantar aí, como vocês puderam ver. Tomamos... Brindamos, né? Exato. Nessa nossa chegada. Exato. E agora descansar para ir conhecer aí os viadutos, né? Isso. Mais de um a gente vai conhecer os túneis. Amanhã vai ser bem produtivo. A gente pretende acordar cedinho e tirar o dia para fazer isso. Então, esse vídeo vai ficando por aqui. Então, até o próximo vídeo. Se não é inscrito, já se inscreve, já deixa o like, compartilha aí com os amigos e com a família. Até a próxima, galera. Até a próxima. Tchau! Legenda Adriana Zanotto